Oi oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pipoca gourmet de chocolate branco com leite em pó então vem preparar comigo, tu vai te apaixonar por essa receita comece preparando a pipoca ou na pipoqueira ou na panela aqui eu vou fazer na panela, coloquei duas colheres de sopa de óleo e vou adicionar dois terços de xícara de pipoca aí é só estourar e enquanto isso a gente vai preparar o caramelo coloquei uma xícara de açúcar até derreter bem, não deixe ficar muito escuro para não amargar a sua pipoca aí espalhe esse caramelo nas pipocas já estouradas deixe numa forma para descolar e secar bem e aí depois que tiver tudo bem soltinho você vai colocar chocolate branco derretido aqui a chocolate cobertura a quantidade que você quiser, derrete no microondas por um minuto e espalha sobre a pipoca quando esse chocolate já estiver todo espalhado na pipoca caramelada é importante vocês deixarem secar um pouquinho e adicionar leite ninho leite ninho a gosto e nossa pipoca vai estar prontinha para consumo espero que você tenha gostado da dica de hoje inscreva-se no canal, compartilhe essa receita beijos e até o próximo vídeo